E agora eu tenho um recado pra você ouvir. Se você e a sua família adoram música cristã, vocês precisam conhecer o Louvi. É o primeiro aplicativo feito só com músicas inspiradoras. E você vai poder ouvir todos os principais artistas no seu celular ou no seu computador. Olha que legal, quantas vezes você quiser. E tem mais, os primeiros 7 dias são grátis. Então, bora lá. Entre no site r7.com barra Louvi ou baixe o aplicativo no seu celular e experimente agora mesmo. Eu tenho certeza que você vai amar. São músicas que trazem muita paz e muito conforto também, né?